E eu me lembro agora a nossa querida Daniele, tá bom Nani? Deus te abençoe, você completou mais um ano de vida ontem e também está nessa linha de frente, trabalhando como enfermeira no hospital que Deus possa abençoar você, que Deus possa sustentar todas as pessoas que também estão trabalhando ativamente nesse momento seja na área da saúde, na área de segurança, na área quaisquer que sejam elas você que tem que sair para o seu trabalho que Deus cuide de você, que Deus te abençoe e que você também se cuide, se precaveja, se previna fazendo uso de máscara ou de todos os demais instrumentos de ACPC que você possa fazer é momento de se cuidar quaisquer pessoas que possam adoecer agora podem encontrar um momento muito difícil na nossa realidade do sistema de saúde portanto, cuide-se, tá bom? se você pode ficar em casa, fique em casa se você precisa sair para trabalhar saia com todo cuidado evite as aglomerações evite nesse momento os riscos de contágio assim nós vamos estar orando por cada um daqueles que nos acompanham esteja você aqui bem próximo, esteja você bem longe todo o povo aí de Curitiba todo o povo em outras áreas do nosso país que nos acompanham agora Deus abençoe vocês você que está até fora do país ouvindo essa mensagem Deus te abençoe porque depois que ela entra no nosso canal do Youtube ela ganha o mundo e é uma forma extraordinária do Evangelho chegar a tantas vidas a tantos corações que Deus possa estar abençoando também me lembro agora de um pedido especial de oração por uma irmã de uma igreja com a irmã nossa irmã Nelly da igreja de Vicente Carvalho e a ser Vicente Carvalho que Deus esteja cuidando também porque também está internada citamos aqui em específico as pessoas que estão agora internadas porque carecem de uma intervenção divina e médica muito diretas nesse momento que Deus possa estar então cuidando vamos orar então se você pode onde você está nesse momento esteja com a gente em oração se você pode fechar os olhos e curvar a sua cabeça faça assim se você diz não posso fazer isso agora mas esteja conectado com a gente em oração nesse momento em nome de Jesus Pai, nós estamos aqui intercedendo por cada uma dessas pessoas que estão agora cometidas por essas enfermidades que estão agora, Senhor, no leito de hospital que estão agora entubadas que estão agora, ó Deus parecendo de ajuda porque a atuação desse mal desse vírus é muito agressiva a nós e muitas pessoas estão agora precisando da intervenção do Senhor de uma intervenção divina além da médica além do acompanhamento médico além das medicações que estão sendo ministradas essas pessoas a missão de ministrar as medicações mas agora são desses profissionais aos quais nós louvamos a Deus pelas suas vidas e rogamos ao Senhor que esteja protegendo e cuidando para que eles estejam bem sadios para cuidar daqueles que estão agora doentes mas o nosso papel enquanto pessoas de fé pessoas que confiam em ti é clamar em favor de cada um deles de cada uma delas e pedir ao Senhor que possa agora intervir nesse momento e possa ó Pai limpar esses pulmões trazer de volta uma respiração não mais cansada ou ofegante mas ao mais natural possível e nós queremos pedir a Deus porque o Senhor pode e tem poder para isso e nisso nós cremos que o Senhor pode agora restabelecer a saúde dessas pessoas em nome de Jesus que o Senhor pode agora promover a restauração que o Senhor pode agora operar grandes coisas que o Senhor pode agora intervir também na vida de tantos outros irmãos e irmãs que estão sofrendo por outras enfermidades tanto física como também as enfermidades da alma as angústias pelo qual estão passando ó Deus tenha misericórdia como disse Davi tenha misericórdia de nós Senhor porque nós agora nos abrigamos em Ti nós agora nos refugiamos em Ti e pedimos ao Senhor que cuide de cada um de nós porque do céu vem a ação de um Deus que nos ama que cuida de nós e nos quer bem que o Senhor possa estar assim agindo e atuando em favor dessas pessoas agora Pai em nome de Jesus que o Senhor possa estar abençoando esta pessoa que a partir de amanhã retornará às atividades de trabalho mais uma vez se explorar nas ruas e no local de trabalho que elas possam ter todos os cuidados e que o Senhor também as proteja e cuide delas que o Senhor abençoe o nosso município para que ó Pai possa haver a consciência em cada pessoa que ainda está nas ruas às soltas à deriva sem a plena consciência pela si próprios ó Deus tenha misericórdia para que nós possamos atuar no nosso papel de cuidados desse momento diante desse mal que o Senhor abençoe ó Deus o nosso estado para que haja em todos os lugares a ação do Senhor para abençoar vidas e corações que o Senhor abençoe a nossa nação o Brasil ó Deus para que diante de tanta polarização de briga política diante de tanta convulsão econômica diante de tanta crise social todos possam dizer tem de misericórdia de nós Deus possa haver essa palavra do arrependimento no coração de cada um em dizer ah Senhor cuida de nós que o nosso coração esteja firme em Ti Senhor para enfrentar esses dias difíceis esses dias maus que o nosso coração esteja dependendo de Ti em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar você onde você está que Ele cuide do seu lar e da sua família que Ele cuide do seu local de trabalho e todo o seu deslocamento o Senhor seja com você nossas crianças nossos adolescentes não nos esquecemos de vocês não Deus abençoe você que está realizando atividades em casa da escola também dedique-se é difícil o aprendizado fora do ambiente escolar mas é mais uma das nossas reeducações nesse momento é mais um momento de nós todos procurarmos crescer e desenvolver gente como pessoa que você se dedique então aos estudos em mais essa semana que o Senhor esteja com cada um de nós não apenas família CP mas você onde quer que você esteja e eu quero dizer a você onde quer que você esteja sinta-se família CP sinta-se presente entre nós mesmo que distante geograficamente mas sinta-se parte dessa família por meio dessa conexão bem virtual mas de verdade de coração que nós temos contigo hoje que o Senhor cuide de você que o Senhor seja contigo mas eu digo a você com base naquilo que nós refletimos nessa noite não deixe de buscar ao Senhor não deixe de clamar ao Senhor não acredite que muitas portas que se abram de você possam ser o Senhor mas ouça a voz de Deus para que Deus trate com você qual seja a melhor porta qual seja a melhor oportunidade às vezes Saúl pode estar diante das suas mãos mas o que o Senhor quer não é que você tire a vida nem dele nem de ninguém mas o Senhor abençoará você e cuidará de você do jeito que Ele quer no propósito na vontade no tempo dEle por isso esteja firme o seu coração firme no Senhor e dizendo a Deus toda a terra Senhor é cheia da sua glória por isso seja exaltado seja glorificado ser engrandecido entre nós no meio dos louvores Deus vai agindo e vai atuando em você e por você em tantas outras vidas e em tantas outras pessoas Davi nos deixou esse salmo belíssimo para servir de exemplo a todos nós sinal você também de exemplo para tantas pessoas que estão próximas a você se você pode levar uma palavra amiga mesmo distante como nós estamos fazendo agora leve outras pessoas e abençoe-os se você pode orar por elas ore por elas interceda por elas pessoas que estejam agora nas situações mais difíceis se você sabe de pessoas que estão agora precisando de ajuda e não é por causa de doença porque não chegou ainda a ele mas por causa de uma dispensa vazia de uma falta de alimento seja generoso seja generosa compartilhe aquilo que você pode compartilhar abençoe outras pessoas abençoe outras vidas dessa maneira estejamos todos juntos nesse momento tão difícil onde precisa haver reflexão entre nós mas também precisa haver entre nós a confiança e a firmeza em Deus que Deus assim nos abençoe nessa noite fique com essa palavra no seu coração aproveite aí que você está no canal e se tiver disponibilidade ainda hoje ou em outro dia assista outras mensagens outros cultos que temos aí gravados já à tua disposição e vem estar conosco na próxima live se assim Deus nos permitir na próxima quarta-feira a partir das oito horas da noite estaremos novamente aqui juntos a paz do Senhor seja contigo e Deus te abençoe em nome de Jesus bom né aleluia Amém.